O Sindicato das Empresas de Vigilância do Mato Grosso do Sul teve pedido de validação de jornada parcial negado. A decisão é da sessão de dissídios coletivos do TST. O caso teve início quando uma empresa de segurança venceu uma licitação do Banco do Brasil para prestação de serviços no Mato Grosso do Sul. O edital previa o regime de tempo parcial de 20 ou 30 horas semanais, mas segundo entidades representantes dos trabalhadores, essas jornadas contrariavam a Convenção Coletiva de Trabalho. Para concorrerem à licitação, as empresas, segundo os sindicatos da categoria, passaram então a praticar jornadas prejudiciais aos trabalhadores. De acordo com o processo, três sindicatos se ajuizaram de dissídio coletivo para definir a interpretação correta de cláusula das Convenções Coletivas de Trabalho de 2020-2022. O sindicato que representava as empresas defendeu que a norma não veda a adoção da jornada em regime de tempo parcial, autorizada no artigo 58A da CLT. Conforme o dispositivo, considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais ou ainda aquele cuja duração não exceda a 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª região em Mato Grosso do Sul considerou válidas apenas as jornadas de trabalho expressamente discriminadas nas Convenções Coletivas. Para o TRT, a intenção da norma foi afastar a jornada de trabalho em regime de tempo parcial. Do contrário, a categoria não teria recusado a sua inclusão em duas oportunidades. O sindicato das empresas recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso na sessão de dissídios coletivos, ministra Delaide Miranda Arantes, explicou que diante de uma norma coletiva com várias interpretações possíveis, o julgador deve dar preferência à que mais se aproxima da verdadeira intenção das partes na fase de negociação. No caso, ela observou que o sindicato das empresas propôs por mais de uma vez, durante as tratativas para aprovação da Convenção, incluir autorização para a jornada parcial, o que sempre foi rejeitado pelos sindicatos dos trabalhadores. Nessas condições, o objetivo da cláusula foi restringir as jornadas aplicáveis aos vigilantes, autorizando somente os regimes nela previstos. Por fim, a ministra destacou que a reforma trabalhista estabeleceu a prevalência das normas coletivas negociadas sobre as normas previstas em lei, em particular, quando se tratar de jornada de trabalho, desde que observados os limites da Constituição Federal. Dessa forma, o TST rejeitou o pedido do Sindicato das Empresas de Vigilância de Mato Grosso do Sul de validação de jornada de trabalho em regime de tempo parcial para os vigilantes patrimoniais do Estado. A decisão foi unânime. Legenda por Sérgio Legenda por Sérgio Legenda por Sérgio Obrigado.